Tá afim de dar uma volta? Por que não? Por que? Por que? Mas o que que tem? Vou chamar a polícia Salve galera do canal Hoje nós vamos fazer um quadro diferente aí da zoeira Expectativa versus realidade do que? Interesseira Vamos à expectativa De quando você encontra uma interesseira Já que tá rolando vários vídeos de interesseira Vamos lá Olha rapaz, tô num lugar aqui Opa! Tem uma menina ali Ela começou a caminhar Vou chamar ela, vou dar uma carona Vamos ver se ela vai Olha Oi moça, tudo bem? Oi nome Como é que é? Tudo bem? Tudo bem Tá sozinha? Tô Então quer dar uma volta? Claro Olha gente como é fácil não? Eu amo essas fotos grandes Olha, nossa Que realidade não? Sua expectativa tá boa demais pra ser verdade Vamos embora então, né? Ela topou, né? Vamos Foi muito fácil Mas nós vamos pra realidade do negócio Vocês vão ver como é que pega a realidade Que beleza Tô aqui, ó Lugarzinho bonito Agora nós vamos curtir uma realidade de interesseira Um tipo diferente de vídeo Vamos lá Essa é a realidade Vocês acham que mulher vai fácil assim, né? Então vamos lá Olha Olha, tem uma moça ali, ó Começou a andar de novo Eita Vou chamar ela pra dar um rolê Tenho certeza que ela vai Ela não vai Vê essa moto aqui Não vai querer ir Duvido Oi moça, tudo bem? Tudo bem Tá afim de dar uma volta? Claro que não Por quê? Por quê? Não conheço Mas o que que tem? Vou chamar a polícia Chama a polícia Loco moça, é mentira Me desculpa Você é louco, tio Vai chamar a polícia Vamos embora Então pessoal Isso aí é expectativa versus realidade É interesseira A galera que curte Os vídeos de interesseira aí Não tô desprezando ninguém que faz Mas Pra mim Não rola Quem tava fazendo ali comigo o papel É a namorada Lógico É tudo brincadeira Tudo na zoeira Duvido Que muitas dessas minas aí Vá em cima de motos São poucas que vão Deve ser raridade Mas Aqui vai ser dificilmente Vocês vão ver esse tipo de vídeo Eu namoro Respeito minha namorada Mas é isso aí Pra quem curtiu Galera Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Aqui é tudo zoeira Tudo na brincadeira Não quero trazer nada Fake aí pra vocês Não quero trazer a realidade Que nós vive Nenhuma mulher vai subir numa moto No Brasil que nós vive hoje No país que nós vive hoje Beleza? Então é isso aí galera Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal dela Tamo junto Valeu Até a próxima Fui Tchau Tchau